25 anos, nós não paga simpatia Skank me a noite, em balão, mentia Se eu quiser, eu compro a vista, as casas, as bahia Calme, posturado, geral sabe que eu sou cria 25 anos, nós não paga simpatia Pedro Paz, cê é louco, produção ao em, ao em, ao, isso aí Só no canal do 7 minutos, bala 3 bala, vamos ver como é que tá o bagulho Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir, link na descrição Vamos ver o que tu acha, vê se tu acha top Tá, tem um jeito de ouvir 10 minutos Em minha gazinha Pedro Qually Eles me chamam de um ponte, man Só preciso de um rapaz, man Os deuses me abençoam a durar, man Eles me chamam de um ponte, man Só preciso de uma punchline, mano De titãs, tô derrubando o rei Uma nave me abduziu Alto planeta, planeta, planeta Alto planeta, planeta Várias interrogações ao meu redor Parece que alguém apagou o sol No escuro os monstros parecem maior Eu matei todos os meus demônios numa bala só Queremos gravar só com as deus é que a gente foca O avançado que dizem que eu devo o seu seboque Eu me sinto falta, tipo trevas, perdendo sentido Amizona e raga no patek, tudo progredindo Everybody nessa web is lex Seguida grudindo, liso tipo um menino flex Se eu viria tiro, eu me amarro, seu sagado a mexe Descendo e subindo, sempre meck na onda do teste Juntos com os amigos, traçando e maluco esse beck Por isso que o biso alcancei o YouTube Fim na sede, sede, música e tia Me chamarão de louco quando eu viro um caminho Eu chego e a seguir O sucesso é uma música e essa frequência Os fracos nunca vão conseguir ouvir Preparando o bloco de esporte Tô ultimamente, tô um pouco distante É quem eu tô, eu tô pra mim Vem buscar sucesso pra toda a minha gama Não, mas não quero fazer, diz assim Eu tenho amor, se eu tenho de mim O lado é sombrio, quem sabe falar Não, mas o meu doente é só tocar no chão Fadas avançadas, vivo no presente Eu vejo o futuro, me chamo de vivente Eu tenho amor Não, mas o meu doente é só lâmin% O que é isso? Só derrubando o areia Uma nave me abduziu Alto planeta, planeta, planeta Alto planeta, planeta Nave me abduziu Alto planeta, planeta, planeta Alto planeta, planeta Um soco só, um soco só De março fácil é um soco só Mas foi tão fácil que eu nem cansei Indimigo reduzido a parte Eles querem viver na pior Só que nesse enterro não vai ter flores Meu poder maior que meus demores Tô mais forte do que meus demônios Vou seguindo e brilhando créditos Juro que fico até em ter de ontem Te mata enquanto limpo livros Em cima da estante com desinfetante Então espera um instante Vou botar um fone, pôr um bone Então que corpo tá ali mais na mente Tão distante, tão distante, tão distante Venço meu inferno em volcante Brilho sem ter brilhante, brilho sem ter espumante Chamando de opante aquele cara que deixa Todos inimigos fecantes Esse frio tá p-p-p-p-pony Da eletrizão no sistema operante Tá até escurecendo a vista Deu curto circuito nesse alto-falante E quando eu falo aqui tá junto Já sendo embaixo o que vai ser até o fim Tô correndo junto a vários gênios E tem vários guênios correndo por mim Vá, vai, me chamam de uma ponte Eu preciso de uma punchline, mano E te danço derrubando Uma nave me abduziu Alto planeta, planeta, planeta Alto planeta, planeta Alto planeta, planeta Alto planeta, planeta, planeta Alto planeta, planeta Gostou? O que você achou? Hein? Muito é massa? Mais ou menos O que você achou? Fala aí Tá esperando começar de novo? O papai vai botar pra fazer isso Rapaziada, pega a visão Essa é a música da hora, ó No refrão, quem tá no refrão? Deixa eu conferir aqui Porque é o Lucas Arte ou o Gabriel Rodrigo Mas aí um verso, o outro tá no refrão Deixa eu saber quem é quem tá no bagulho Ah, então Quem tá no refrão é o Gabriel Rodrigo, tá ligado? Refrão da hora Sarnio no refrão, gostei Flow suave Veio com as pontes na linha da hora Veio com os versos da hora, gostei Aí o Lucas Arte Sarnio também no verso Boa, começo com o verso bom Veio com as referências da hora, tá ligado? Os mané, porra dos anime Os mané tem as referências da hora Tem as referências da vida também Que não tem a ver com a anime Mas que bate certo tinha as referências Gostei do bagulho Aí ganhou o MH Rap Dá pra saber quem é o MH? Por quê? Por causa do flow Mudou o flow Moleque já vem já Igual o Toredo já fugiu Andando dos canas Já veio Voadão E vai embora Fiz só despido e flipado Que moleque doido Acelerou no flow Mó flowzão molado Sarnio a conversa Tem as pontes na linha da hora Gostei Mas flow é lixo Cê é louco Aí bota no refrão E chega no qual O qual ele brincou Cê é louco Esse é muito bom Esse mané é muito bom Muito embaçado Ele tem um flow do caralho Tem a voz bonita pra porra O mané acerta várias pontes na linha da hora Tem as construções da hora Métrica é lixo Esse cara é embaçadão Tem que me liga Tá maluco Esse mané embaçado Embaçado Sarnio no som Achei da hora A junção do bagulho Tá ligado? Diferente Mas ficou bolada Tipo a Que tem um DK Tá ligado? A junção é diferente Mas o bagulho Fica bolado Cê é louco Da hora O dedico também é da hora Tem que me dar Ficou curtindo aqui Parou ali Ficou olhando Aí a india foi virar E já O pescoço Já acompanhando Já peguei Pra ele ficar pegando a visão Maneirinho Pô Já o moleque Correndo em cima do planeta Tá ligado? Ah Caralho Criança já se amarrando Esse bagulho Fih Tá maluco? Da hora Tirou onda Sarniara no bagulho Mó somzão Liric da hora O clipe da hora No caso Não é que é Um liric clipe É O bagulho ficou da hora No resumo Imagem da hora E o instrumental É brabo também Máximo respeito De um som da hora Isso aí Brabo Rapazinhada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo muito misturado Fé de Deus Uma criança Coisa do bagulho Top Pra nós gravarmos Aquele react Só um sonho no canal Dar atenção no bagulho Fé de Deus Uma criança E a nós Ei Tchau 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 Tchau